Além de marcar a estreia do Atlético no Campeonato Goiano edição 2011, a partida contra o Santa Helena na próxima segunda-feira no estádio Serra Dourada reserva fortes emoções a um jogador especificamente da equipe rubro-negra, ao meio-campista Keninha, que foi destaque do Fantasma do Sudoeste na temporada passada, quando o Santa Helena ficou com o vice-campeonato estadual. É um time que eu tenho um grande carinho, mas a gente é profissional também, hoje visto a camisa do Atlético, e respeito bastante, e respeito também bastante a equipe de Santa Helena, mas a partir do momento que entra em campo a gente tem que buscar a vitória. Titular em parte do confronto contra o Itaú Sul, único jogo treino do Atlético antes do Goianão 2011, Keninha vislumbra chances reais de se firmar na equipe rubro-negra, principalmente por conta do esquema tático que lhe agrada. O time está bem compacto, e para mim agora, acho muito bom jogar no 4-4-2, para mim, é bastante interessante, e agora trabalhar até sábado ou domingo, para segunda-feira buscar uma vitória. Ainda sobre o jogo treino contra o Itaú Sul, quando o lateral-direito Adriano se contundiu, a ponto de sair carregado do CCT do Urias Magalhães, o jogador foi hoje submetido a exames, e nenhuma fratura foi detectada, mas de toda forma, o atleta será poupado da estreia atleticana no campeonato estadual.